Tudo que eu quero é a cona da puta Tudo que eu quero é a cona da puta Tudo que eu quero é a cona da puta Tudo que eu quero é a cona da puta Menina fudendo a nau Dia seguinte com a mãe no pau Puxa o bicharote e acenda o balão Mô mano e não anda com vacilão Ele manda um barra mas não aguenta um treco Vida de bandido fica tudo escardo No meio do povo com uma doutrina E a guti na cara me dão conselho Minha nova beat é a sua mãe Na minha cintura não é cinto é troque Toca no esmelto a tropa morre E não anda com a gente pobre Rabo tá doado em baixo o pinote É puta gostosa toda sensual É quarentona e chupa na minha zona A cona dela tá cheirando real Lacostra já na minha bebeira Meu dedo meu tá na cona da puta Mais uma bula do mocobofla Num run de rova com suaga matou Tudo que eu quero é a cona da puta Tudo que eu quero é a cona da puta Tudo que eu quero é a cona da puta Tudo que eu quero é a cona da puta Eu tô sempre sendo odiado Porque a minha vida é vida bandida A gente despacha da branca no preto E não encontra ninguém na esquina Os sonhos nem com roubo dessa é medo Ontem com a rata grossa dá te ajude Nem de Sofia bati uma por ti Guzman com Betty Boots Todos meus caras com a cara trancada Noi não dança, gente conta Noi põe marca, vida na vaca Para a família a gente apronta Muita no boss Fuma e apanha tos Bisco no bolso Bairro na posse Foco no rosto Lacostra já na minha bebeira Meu dedo meu tá na cona da puta Mais uma bula do mocobofla Num run de rova com suaga matou Tudo que eu quero é a cona da puta Tudo que eu quero é a cona da puta Tudo que eu quero é a cona da puta Tudo que eu quero é a cona da puta Na Lu Music Vão levar recado Tudo que eu quero é a cona da puta Tudo que eu quero é a cona da puta Hora do cheiro O melhor canal do Benfica